Teve mais ocorrências aqui na região, o dono de um restaurante foi preso e o motivo é uma situação bem chata, constrangedora. Esse assunto está no ndmais.com.br, ao vivo eu vou conversar agora com a Grazi Guimarães, que tem os detalhes. Oi Grazi, bom te ver assim, sem ser do teu ladinho aqui te chamando. Boa tarde pra você. Fala pra gente desse caso, o que aconteceu, hein? Boa tarde Ju, boa tarde a todos que acompanham o BG. Esse dono de restaurante é acusado de ter abusado sexualmente de um adolescente de 17 anos. O crime teria ocorrido no restaurante, no qual ele é dono, durante a madrugada desta quarta-feira. A adolescente, junto com algumas testemunhas, foi até a delegacia, denunciou o crime e disse que foi abusada sexualmente nesse estabelecimento. Diante das informações, a polícia foi até o local, localizou esse suspeito e ele foi preso em flagrante por esse crime. No nosso portal ndmais.com.br tem mais detalhes dessa história. Acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio, Ju. Grazi, obrigada pelas informações. Que situação chata, né? Imagina você passar por isso e também o dono desse restaurante, porque fica uma imagem muito ruim, né? Depois, como é que as pessoas vão no comércio dele, né? Não é só essa questão criminal, tem a questão também econômica. Obrigada, tá? Boa tarde pra você. Obrigada. 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 E...